Ela virou febre entre os artistas. Isabel Goulart usou em alto mar e mostrou barriga negativa. Marina Rui Barbosa pulou num parque. E a blogueira fitness Bec Gerrard usou gravidíssima um dia antes de dar à luz. Até meus colegas Eurico Rocha e Cláudio Silvério enfrentaram a terrível corda. Tudo bem aí, pessoal? A gente foi atrás para saber o que ela tem de tão especial. O estado dos alunos já mostra. Pular corda queima muita caloria. É um exercício de alta intensidade. Trabalha o corpo inteiro e, além disso, pode ser feito em qualquer lugar, a qualquer hora do dia. Por isso, caiu no gosto dessa turma preparada. É, porque não é qualquer um que consegue, não. A professora conta que é preciso se atentar para alguns detalhes. É a postura, a questão da postura, tá? Punho, tô sempre orientando. Abdômen contraído? Contraído o abdômen sempre, sempre. Em qualquer atividade física é muito importante. E essa contração do abdômen vai estar estabilizando, tá? A lombar, a cervical. O Jean abusa do exercício. Pula por até uma hora. Direto, sem questão de errar, chega uns 5, 7 minutos. Por questão de duração, sem parar, uma hora, uma hora e meia. E pular corda tem várias maneiras. O Jean, por exemplo, tá saltando aqui com os dois pés, que é aquele mais tradicional, que eu, por exemplo, consigo. Mas dá pra ir evoluindo, né, Jean? Um pé só, ah lá. Foi revezando os pés. Dá pra fazer aquele esqueminha lá também de cruzar. Ai, meu Deus. Eu já vou saindo de perto. Cruzou os braços. E tem como é aquele de um lado pro outro, Jean, também? Você passa a corda de um lado pro outro? E aí começa. E também tem como dificultar. É o nível hard, que é lá, ó. Levantando o joelho. Isso aí faz trabalhar ainda mais. E claro, cansar também. Pode queimar até 400 calorias. Opa! Então eu quero. Bom, eu vou tentar pular corda. Eu confesso que eu não sei muito bem, não. Mas eu arrisco. E a Cláudia vai ficar vigiando se eu tô fazendo tudo certo. Então você aí que está acompanhando também, já vigia. Porque se você tiver uma corda em casa, você já vai pegar e pode fazer em casa o exercício. Fazendo, claro. Executando da maneira correta. Cláudia, eu vou começar. Você me vigia aqui, viu? Controle dos punhos é muito importante. Postura. Contrai o abdômen. Isso. Pra estabilizar a cervical, a lombar. Olhar pra frente, olhar pra frente. Como qualquer outro exercício, pular corda exige cuidado. Controlar a frequência cardíaca é fundamental. Existe um valor que a gente pode calcular, que é a frequência cardíaca máxima, que seria 220 menos a idade. E aí, baseado nisso, você teria ali uma frequência que seria a máxima que você vai atingir no exercício. Essa avaliação, assim, pra quem pode fazer e medir é a ideal. Senão, você vai ter que ver pela percepção mesmo do cansaço. E se você se animou e vai comprar uma corda, aqui vai mais uma dica do Ricardo, que também é professor de educação física. Cordas iguais a essas aqui, tem esses ajustes aqui na ponte justamente pra gente poder utilizar e aumentar ou diminuir. Mas pra você que pegou uma corda agora, o que você vai fazer? Você passa ela aí, ó. Tem algumas formas de ajustar, na verdade. Mas as que o pessoal mais utiliza é assim. Passa aí na dobra do joelho e estende esse braço lá na frente, com esses pontos virados pra você. Mais ou menos aí na altura do ombro, esse seria um ajuste bacana. Agora sim. Calça um tênis, liga o som e entra no embalo. Calça um tênis, liga o som e entra no embalo.